Tá bom, então eu entro em contato com você. Alguma vez algum prospect disse pra você, deixa que eu entro em contato contigo? Comenta aqui embaixo, o que acontece? Vamos refletir. Você realmente acredita que esse potencial cliente vai voltar a entrar em contato contigo? Das vezes que você ouviu isso no passado, eles de fato entraram em contato contigo ou foi apenas uma desculpa pra não continuar na ligação contigo? Me diz, depois de um dia ele entra em contato com você? Depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano? Não é muito diferente ouvir, cara, deixa eu pensar um pouco mais ou mais pra frente a gente volta a se falar. Na real, o que tá na tua frente nesse momento, quando você escuta o cliente falando uma hora eu volto a falar contigo ou daqui a alguns dias eu entro em contato com você, é, ele tem uma dúvida, ele tem uma objeção. Ok, agora, como que eu lido com uma objeção? O primeiro passo é a gente entender de fato que é uma objeção. Toda vez que um potencial cliente tá analisando a possibilidade de contratar um produto, um serviço ou comprar qualquer coisa, surgem dúvidas. E essas dúvidas, dentro do processo de vendas, a gente classifica elas como objeções. Objeção é uma insegurança, uma incerteza que o teu potencial cliente tá tendo nesse momento, que muitas vezes ele não te conta, mas que impede que ele tome uma decisão comercial. O primeiro passo pra lidar com uma objeção é entender o que de fato está acontecendo na outra ponta. Agora, o grande problema que acontece quando surge uma objeção é que a maioria dos vendedores concorda com o cliente. Ok, claro, voltamos a nos falar mais pra frente. Só que isso é tudo que você não pode fazer. Você não pode concordar com o cliente. Se existe uma dúvida, essa dúvida vai te impedir de trazer receita. Muitos vendedores vivem apenas de tirar pedido. E quando existe objeções, é que a gente separa quem realmente sabe trabalhar em vendas e quem apenas tira pedido. Então jamais concorde com o cliente. Você precisa voltar pro jogo. Você precisa trazer ele de volta pra você. Existe alguma coisa que você não sabe que vai te impedir de fazer essa venda acontecer. Eu normalmente gosto muito de pegar o cliente e falar, ok, eu preciso ser objetivo contigo. Eu preciso ser direto contigo. O que está faltando pra gente fazer negócio? Normalmente, quando algum cliente meu fala que precisa de um pouco mais de tempo ou precisa pensar, é porque existe alguma dúvida. Deixa eu entender. O que eu posso fazer hoje pra gente fazer com que esse negócio seja concretizado? Pra mim tem dois grandes objetivos quando você confronta um prospecto que fala, a gente volta a se falar mais na frente. Primeiro, você precisa arrancar o não do teu cliente. Se de fato ele tomou decisão, se ele contratou um concorrente, se ele já comprou ou se ele não tem orçamento pra contratar de você, você precisa saber que esse cliente não tá no momento de compra. Agora, o que acontece? Do outro lado, se esse cara tem alguma chance, se ele tem um problema que você resolve, se ele tem um perfil de empresa que compra de você e ainda não tomou decisão, se você achar a objeção, você vai transformar esse cara em receita. Você vai transformar esse cara em resultado dentro do teu fluxo de caixa. Então, ponto 1, entender exatamente o que tá acontecendo no outro ponto. Cara, olha só. Pode ser que a gente não esteja num momento ideal, mas quando a gente conversou a primeira vez, você me falou que você tinha esse problema, esse problema, esse problema. E a gente entendeu que com a minha solução seria possível conquistar esses resultados. O que tá acontecendo? Deixa eu entender. O que tá acontecendo contigo nesse momento? Por que o teu cenário mudou? Você perdeu prioridade em relação ao que a gente conversou? Ou não é mais urgente resolver esse problema, esse problema e esse problema? Quanto mais você confrontar, maior vai ser a chance de você conseguir uma das duas coisas. Ou o cliente chegar pra você e falar, não, já contratei outra solução. Ou tomei a decisão de não contratar agora. Ou não é o meu momento. Ou então ele voltar pra ti e falar, cara, tá fora do meu orçamento. Ou eu achei que o tempo que você leva pra entregar é longo demais. Eu achei que talvez eu não consiga me dedicar a esse projeto agora. Eu tô inseguro se isso vai realmente funcionar dentro da minha organização. Eu tô inseguro se isso vai fazer diferença no meu negócio. Bacana. Você precisa identificar cada uma das objeções. Mais pra frente eu vou te explicar como é que você tira elas. Mas o teu primeiro momento, o teu primeiro objetivo é entender. Se não existe venda e ok, tá? Lembra, a maior parte das pessoas que você fala não vão comprar. Você só não pode ficar dedicando energia, dedicando esforço, ligando de volta pra quem já tomou a decisão de não contratar. Outra maneira como você pode reagir quando você ouviu o cliente falando... A gente se fala mais pra frente. É, apesar do cliente, apesar do próspero. Normalmente quando um potencial cliente me fala isso, a gente não volta a se falar. Nunca mais eu escuto falar do cliente. Vamos colocar as cartas pra mesa, vamos tentar entender, porque eu entendi que eu poderia te ajudar. E o que que tá faltando? É o preço? É o tempo? Talvez você precise de um planejamento? Talvez a gente precise desenvolver outra pessoa? Vamos ser 100% transparentes e entender exatamente o que tá acontecendo nesse momento que vai te impedir de conquistar aquele resultado que a gente conversou. Sempre faça uma referência ao resultado, não ao produto. Normalmente quando existe esse confronto e você coloca transparência e ao mesmo tempo sai dessa postura infantil de... Os dois tão fingindo que se enganam. Ele conta uma história, você finge que acredita e ele finge que acredita que você acredita. Não, vamos ser objetivos. Ninguém tem tempo pra perder. Ninguém é criança. Ninguém aqui tá querendo fazer amizade. A gente tá aqui fazendo negócio. Vamos tentar entender exatamente o que tá acontecendo na tua ponta e como eu consigo te ajudar. Quando você desarma dessa forma e tira esse muro, essa educação social dele não tá te falando ou não, ou dele não tá te falando que achou caro, ou que achou que não é bom, ou achou alguma outra característica que tá impedindo ele de fechar o negócio. Quando você vai pras objeções, teu jogo muda. Porque o cliente entende assim, fala assim, cara, eu não escuto isso com frequência. Eu não vejo essa transparência. A maneira como essa pessoa tá me atendendo tá diferente. Normalmente você vai ouvir o teu prospect falando, cara, puta, tá um pouco caro. Ih, cara, esse prazo tá muito longo. Ou, poxa, eu precisava de alguma garantia. E, sinceramente, eu tentei fazer isso no passado e não funcionou. Ótimo, você começou a descobrir objeções. Pra mim, assim, tem três cenários em venda. Ou esse cara virou teu cliente, ou ele tem uma objeção, ou ele não tá qualificado. Só existem esses três cenários. Ou você tá falando com a pessoa errada, ou ele vai comprar, ou existe uma objeção. Então, de todo mundo que tá falando, em uma parte considerável das vendas que você não traz hoje pra tua empresa, existe uma objeção que você não mapeou. Que você simplesmente ignorou, ou que você nem mesmo tentou levantar. Eu já vou te explicar como é que você contorna, tá? Mas vamos entender um pouquinho mais. Antes de você começar a retirar as objeções e entrar numa negociação, ou entrar numa estratégia de fechamento, você precisa entender claramente. Se aquela objeção que tá se apresentando é uma objeção real ou é uma objeção falsa. Às vezes, as pessoas têm uma insegurança tão grande de tomar decisão que eles trazem informações erradas. E é o que a gente chama de pistas falsas, apenas pra confundir. Então, reafirma e ressalta. Cara, você achou caro. Me explica exatamente que ponto você achou caro. Ah, você achou que o prazo é muito longo. Por que esse prazo é longo? Tenta entender a causa real. Porque, por exemplo, imagina que você vem de construção. E aí, você vai construir um escritório comercial e tal, e a pessoa fala... Eu achei que leva muito tempo. Explica por que leva muito tempo pra você. Pra quando você precisa disso pronto. Tenta entender se existe uma causa real pra aquela objeção que ele tá te apresentando. Porque não adianta também você ir contornar uma objeção que, de fato, não existe. Confirme cada uma das objeções e entenda um pouco mais. Por que o preço precisa ser menor? Por que o prazo precisa ser mais longo? Por que você tem uma desconfiança se vai funcionar ou não? Normalmente, quando um potencial cliente desconfia se algo funciona, é porque ele já tentou e não funcionou. Então, o cara chega e fala... Cara, trabalhei com uma empresa parecida com a sua no passado e não deu certo. Legal. Vamos reforçar e entender se as objeções são reais ou não. Entende uma coisa. Os prospects, eles mentem o tempo inteiro. Por que eles mentem o tempo inteiro, Tiago? Porque a mentira é uma defesa. Quando você vê a verdadeira face de uma pessoa, você tem uma capacidade maior de condução, de controle, de negociação. Quando eu te dou uma pista falsa ou quando eu não te informo exatamente o que tá acontecendo, eu me sinto no controle. Eles não querem ser vencidos. Muitas vezes eles veem esse processo comercial como uma negociação, como uma guerra, onde se eles não contraem, eles saem ganhando. Então, tenha sempre atenção. O prospectivamente é a maior parte do tempo. E tome cuidado pra você não seguir uma pista falsa e gastar uma energia enorme tentando converter uma objeção que é falsa. Agora, uma vez que você validou, que é aquelas objeções de fato que eu te impedindo de fazer com que aquela venda seja finalizada, agora chegou o momento de retirá-las. Uma vez, eu era diretor comercial e um dos vendedores do meu time tava com um CEO que tava a um passo de fechar uma venda. E eles me levaram pra negociação porque eu sempre fui muito bom em retirar objeções. E aquele CEO chegou pra mim e falou o seguinte, tudo bom, Tiago? Prazer e tal? Cara, a gente tem três desafios aqui. Eu não sei se o teu produto vai funcionar na minha empresa porque a gente é muito diferente por causa disso, por causa disso e daquilo. O orçamento tá um pouco acima da minha capacidade de pagamento e eu preciso sujeitar esse orçamento pro meu conselho. Meu conselho vai precisar provar, então eu não vou precisar tomar essa decisão hoje. E aí eu voltei pra esse CEO, se era dia de fechamento, eu cheguei pra ele e falei, cara, vamos aos outros pontos. Primeiro de tudo, você não sabe se funciona. Eu não vou discutir preço contigo. Se você não tem segurança, se de fato meu produto vai resolver o teu cenário ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu melhor especialista, o cara que mais entende dessa solução, que conhece muito bem o teu mercado e vai te mostrar exatamente como o meu produto funciona a tua necessidade dentro do mercado que você tá agora. Beleza? Beleza. Agora eu entendi o seguinte, você tem um desafio de orçamento, né? Se eu te mostrar que esse produto funciona, que de fato ele resolve o desafio que você tá passando agora e aí eu batia na dor e reforçava o benefício que ele vai ter no final, deixa eu entender uma coisa, você precisa de uma condição melhor pra gente fechar negócio, certo? Preciso. Você sabe que no último dia do mês a gente tem uma capacidade de negociação maior, eu vou conseguir aprovar mais coisas que o meu CFO. Então vamos combinar o seguinte, eu vou botar o meu melhor arquiteto pra apresentar pra você. E ele vai tirar primeiro essa objeção se funciona ou não. Ele vai primeiro te mostrar como eu funciono e de que maneira eu te ajudo. Agora, uma vez que eu conseguir fazer isso, eu posso entrar numa negociação diferente contigo, mas eu não vou conseguir fazer isso amanhã. Você concorda que se te atender e eu conseguir fazer uma boa negociação, o teu conselho não vai ser um problema? Exato. Meu conselho não vai ser um problema. Beleza? Saí de cena, meu arquiteto foi lá, fez uma demonstração, acabou, voltei pra ele, falei, ok, o valor é de X, qual que é o teu orçamento? Vamos entender o quanto você tá preparado pra investir. Ele chegou e falou, cara, o meu orçamento é de X, Y, Z. Eu falei, ok, cara, eu consigo reduzir o meu escopo, eu consigo trazer um valor menor, mas você precisa aprovar hoje. Aí ele falou, ah, Thiago, mas tem o meu conselho, sei lá o quê. E aí eu fui lá e truquei ele. Eu falei, cara, desculpa, você é CEO da empresa, certo? Certo. Eu acredito que esse conselho te escolheu pra estar aí, certo? Certo. Eu tô te mostrando uma oportunidade de você fazer uma economia de pelo menos X mil reais dentro desse investimento. Agora, isso não vai estar disponível de novo amanhã. Eu, como membro do teu conselho, se amanhã me chega uma informação de que você não aprovou uma economia tão relevante pro meu negócio, com algo que de fato a gente precisa, e que provavelmente você não conseguiria fazer um investimento cheio, eu sinceramente ficaria preocupado contigo. Aí ele falou, é, Thiago, realmente. Então, a decisão tá tomada. Com o contrato fechado. Então, nem sempre a objeção que o teu próstata vai te apresentar, ela de fato existe. Pode ter sido apenas um mecanismo pra ele ganhar mais tempo, diminuir risco, ou se sentir mais seguro, ou simplesmente pra ele não tomar a decisão. A nossa cabeça, ela lida muito mal com a perda. Quando a gente toma uma decisão, pro nosso cérebro, parece que a gente abre mão dos dois caminhos. Enquanto eu ainda não decidi, eu posso tanto decidir quanto não decidir. Quando eu tomei a decisão, eu perdi uma das opções. E a gente lida com essa sensação de perda. O que eu preciso fazer? Eu preciso limitar as opções. Eu preciso mostrar que se eu não tomar uma decisão, a perda vai ser maior do que se eu ficar pensando. E foi exatamente o que eu fiz quando eu criei uma condição especial. Agora, pra gente fechar, qual que é a melhor técnica de retirada de objeção? E foi exatamente o que eu fiz nesse exemplo. O primeiro passo que você tem que entender quando a gente fala de retirar a objeção é nunca comece a retirar objeções antes de mapear todas as objeções. É semelhante a um jogo de xadrez. Toda vez que você coloca uma peça na direção do rei e coloca ele em checkmate, o próximo passo dele vai ser sair da ameaça dessa peça. Ele pode botar uma peça na frente, ele pode caminhar pro lado, mas ele tá sempre tentando fugir desse ataque. O teu prospect funciona da mesma forma. Se você tirar uma objeção e não mapear todas, ele vai vir com outra. E ele vai vir com outra e ele vai vir com outra. Lembra que quando a venda é fechada, você criou uma sensação de perda. E enquanto a venda não é fechada, eu tenho a sensação de estar sob controle. Então, eu preciso mapear todas as objeções antes de começar a retirar. O que eu sempre faço? Das duas, uma. Ou traz uma pessoa externa que não participou do negócio ou quando eu tô sozinho eu falo, cara, legal. Muito legal a tua empresa, muito legal o teu negócio, muito legal essa oportunidade. Fico bem empolgado da gente poder trabalhar junto e vejo uma grande oportunidade de fazer com que você vá pra um outro patamar de toda atividade, de receita, de resultado. Agora, deixa eu entender. Tá faltando alguma coisa pra gente fechar negócio. Provavelmente é por isso que você falou a gente conversa mais pra frente. Eu imagino que você não tenha tempo pra perder assim como eu também não tenho. O que eu preciso fazer hoje pra você se tornar meu cliente e eu me tornar um parceiro estratégico do teu negócio? Um, botei. Ele vai começar a falar, ah, cara, eu achei que o preço tá um pouco alto, eu achei que o prazo, eu achei que a qualidade, eu achei que não sei se funciona, não sei se funciona no meu mercado, preciso conversar com o meu sócio, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ok, entendi. Agora, vamos lá. Então, você tá me dizendo que o preço tá alto, você tá me dizendo que você precisa conversar com o seu sócio, você falou que não sabe se funciona e você falou que você achou o prazo um pouco longo. Além dessas dúvidas, tem mais alguma insegurança que pode nos impedir de fechar a nossa parceria? Repete essa pergunta umas duas vezes, só pra você ter certeza que não existe mais nenhum outro item que tá gerando a insegurança. Então, vamos fazer o seguinte, aqui eu entrei pro checkmate, você me disse que você tem essa objeção, essa objeção, essa objeção, essa objeção e essa objeção. Vamos fazer o seguinte, eu vou resolver cada uma delas. Se eu resolver todas essas suas inseguranças, a gente tem negócio fechado, você não vai começar a retirar nenhuma objeção enquanto ele não assumir esse compromisso. O que que eu fiz? Lembra do xadrez? Eu coloquei ele numa posição onde ele não vai conseguir sair. Eu trouxe todas as defesas que ele tem e falei, essa, 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 essas são as suas dúvidas. Se eu retirar cada uma delas, a gente tem negócio fechado? Temos. Normalmente, vai ter preço no meio, tá? Aí você vai dizer, eu vou fazer uma condição única, porque pra mim, te atender é uma grande oportunidade e eu tenho certeza que a gente vai construir um importante case juntos. Então, eu vou resolver tudo. O que que você vai fazer? Objeção se funciona, trazer sócios, são objeções que vão te impedir de avançar. Então, não adianta você ir por preço se você não resolver ela. Preço é uma objeção de fechamento. Preço, você só pode trabalhar em um prazo muito rígido. E se você vai por preço e não resolveu a insegurança se funciona ou não, ele pode pedir mais tempo porque ele quer, de fato, validar se funciona. Então, você vai resolver tudo e, por último, você vai usar o preço com uma restrição de tempo muito grande, porque como você tá cedendo, você quer velocidade na outra ponta e você pode usar isso a seu favor. Então, cara, não sei se funciona. Trazer clientes, depoimento, pessoas que funcionam. Se você tem um produto mais técnico, fazer uma demonstração. Preciso trazer o meu sócio. Pois não. Cara, vamos combinar aqui uma reunião, nós três, traz o sócio que eu vou te ajudar a passar mais segurança pra ele. Ah, cara, o prazo. Resolvo tudo que você puder resolver. Sempre provando, trazendo segurança, trazendo depoimento, criando garantia. Cara, se não funcionar, eu te devolvo 100% do teu dinheiro. Vai trazendo os benefícios até que, finalmente, você retirou tudo e só falta preço. O que acontece? Eu não sou um cara que gosta muito de dar desconto. Preço, pra mim, tem que ser estratégico. Ou ele tem por objetivo fazer com que o meu cliente compre num ticket mais alto, porque eu tô criando uma percepção de ganho. A estratégia da batata frita, o maior ponto é essa aqui, tá? Mas eu tô criando uma percepção de que ele ganha mais, contratando um produto um pouco mais caro quando ele compara a versão de baixo com a de cima. Ou, então, eu boto um desconto associado a uma escassez. Eu coloco um benefício muito grande, um pacote de benefício muito vantajoso, mas existe uma restrição de tempo grande. Agora, quando a gente tá em uma negociação, o primeiro passo é entender qual que é o orçamento da outra ponta. Quanto que você tem pra investir? O segundo passo é você ver o que eu posso flexibilizar. Nunca dê, simplesmente, desconto. Ou tira alguma coisa ou ganha alguma vantagem em relação ao desconto. Então, quando algum cliente chega pra mim e fala cara, eu não consigo pagar esse valor, beleza. Deixa eu ver se eu tenho uma versão menor do produto, deixa eu ver se eu consigo diminuir, sei lá, o tempo de resposta, deixa eu ver se eu consigo reduzir custos, entregar uma solução um pouco mais simples, mas que também eu consiga associar um upsell a partir do momento que esse cara começa a ter resultado. E aí, você vai apresentar. Beleza, cara, ó, eu consigo chegar nesse valor aqui, que é exatamente o seu orçamento, mas a assinatura tem que ser hoje. Porque depois de hoje, essa oportunidade não estará mais disponível. O que eu tô fazendo? Tô trabalhando exatamente aquele conceito que eu expliquei. Enquanto eu não tomo a decisão, eu tô com a situação sob controle. Quando eu tomei a decisão, eu posso estar errado ou eu posso estar certo. Só que quando eu apresento um benefício muito grande pra ele tomar a decisão e que ele vai perder esse benefício, o cérebro pensa, cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu preciso aproveitar esse momento e me tornar cliente porque eu não vou ter uma condição semelhante. Dessa forma, você vai impedir que o cliente te diga nos falamos mais pra frente. Eu não sei se hoje você tem um desafio pra fazer prospecção, mas eu queria te falar o seguinte. Primeiro de tudo, se você tem um amigo que tá perdendo vendas porque ele tá ouvindo o cliente falando ah, eu preciso nos falamos mais pra frente, manda esse link pra ele. Se você é gestor de vendas, empreendedor, se você tem uma equipe comercial, compartilha esse link com a tua equipe. Segunda coisa, eu vou realizar o Laboratório da Prospecção, que é um treinamento gratuito e online onde eu vou te dar em três aulas o passo a passo definitivo pra você superar todas as objeções e levar a tua conquista de novos clientes, o teu faturamento e a tua liberdade para o próximo patamar. O link pra você se inscrever está aqui embaixo. Clica nele, guarda a sua vaga, eu quero começar uma revolução e nunca mais você vai perder uma venda com o que o cliente disse nos falamos mais pra frente.